Moradores e comerciantes enviaram a nossa equipe imagens desse buraco localizado aqui na avenida Teócrito Batista, atrás do Max. A pista, que é uma das principais de acesso a bairros como a Itinga, estava com parte interditada justamente por conta desse vazamento. Prejudicados, os comerciantes contam que o vazamento levou dias para ser resolvido. Não justifica se tem várias empresas de ônibus aqui, BTU, 2 de Julho, Refrã, os carros pesados e fora a população, que é uma demanda grande, quantidade de condomínio. E os comércios aqui sofrendo e os moradores sofrendo, passando um vexame desse, em uma pista dessa movimentada. Ontem completou oito dias, a água vazando direto aí e causando um transtorno enorme para mais de 15 mil pessoas que moram aqui em cima. Ontem vieram, resolveram o problema do vazamento, mas não resolveram a situação, jogaram só a terra aí, está aí desse jeito, tem que estar aí. No local, o fluxo de ônibus e carros pesados é constante por conta de uma garagem, o que agrava ainda mais a situação do trânsito. Isso é um absurdo, né? A situação, o trabalhador brasileiro paga com seus impostos e vê uma situação dessa, cheia de buraco, é calamidade, né? Ainda mais que a via é um pouco estreita, apertada e atrapalha com certeza o fluxo de carro, causando transtorno aí, filas constantes e isso é um absurdo. Queixando que foi até o maxi, ficou três horas de relógio, porque teve uma parte da via foi interditada e só ficou só com uma passagem e aí agravou o maior transtorno, não só para o comércio, como para os moradores, travou tudo. O fluxo de ônibus aqui é muito grande, topique, ligeirinho, caminhão, terra e franquia, então de veículos pesados é muito grande, o fluxo é muito grande e aí causa isso aí. Ainda segundo eles, os buracos são recorrentes, principalmente no período de chuvas. Muito, muito buraco. Uma solta aqui, bota aqui, daqui a 30 dias você pode vir aqui que esse buraco está no mesmo lugar aí. Se na sua rua tem algum problema, denuncie para a nossa equipe através do WhatsApp, pelo número 992301642.